o que é isso ué ué que ridículo velho que que rolou aí na aqui meu levo relaxa são dois são dois acho que tá o helicóptero aí relaxa e esse é o que avançou eu tô falando porra tem que respeitar a porra tem que respeitar porra é honra eu tô falando velho é hora de brilhar porra toma cá quer mais toma porra porra